Você foi para o mestrado ou você foi para fazer um curso livre? Eu fui para fazer o mestrado. A minha vontade era ir. E o mestrado é performance de veloncelo ou não? O que é? Na verdade, nem era mestrado. Eu revalidei como mestrado. O programa curricular da Alemanha, 13, 14 anos atrás, ele não contemplava o tratado de Bolônia, que é bacharelado, mestrado e doutorado. O sistema de titulação das Musikhochschule, que são as escolas superiores de música na Alemanha, eram sistemas de diploma. Diploma artístico, especialização artística, diploma de orquestra, solista. Diploma de solista. Tem solista em diploma. Diploma de solista. Enfim, o que eu fui fazer lá se chama Kunstlerische Ausbildung. Ou seja, é uma... Como é que chama isso? Uma... Praticamente é um curso artístico, um diploma artístico de músico de orquestra, normalmente. Entendi. Então, a formação toda era voltada para isso. Entendi. Que legal, cara. Não é? E aí, é aquele negócio que eu falei sobre ambiente. O kayame que foi, era exatamente o mesmo que estava no Brasil. Só que estava num ambiente... Só que eu cresci o máximo que eu pude no Brasil. O tamanho do aquário que o meio musical brasileiro me proporcionou. Deixou. Quando eu fui para a Alemanha, eu vi que era um aquário bem maior. E aí, ou eu cresci ou ia ser devorado naquele ambiente. Que legal. Eu falo psicologicamente, né? Sim. Então, o meu objetivo era esse. Crescer, crescer, crescer. E é isso, né? Da minha classe, eu fui... Até onde eu lembro, eu fui o único que ganhou a nota máxima, né? Não cheguei lá assim, dessa forma. Mas, ao sair, eu já tinha crescido rapidamente por causa do próprio ambiente, da internacionalização das escolas da Alemanha, da qualidade do ambiente musical da Alemanha, né? Que, tradicionalmente, tem orquestras como a Pilarmônica de Berlim, Frankfurt, Stuttgart, tem orquestras de ponta mundiais nessas cidades. E a Alemanha é um país pequeno, não é um país grande, territorialmente falando, né? Então, isso me proporcionou um crescimento mais rápido, porque eu mudei de ambiente. Cara, que legal. Show. Sempre a gente volta nisso, que tá tudo relacionado ao ambiente, mentalidade... Instrução.